Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, estimado ouvinte, entrando no ar, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, em 1400 kHz AM, e pela internet, RadioRioDeJaneiro.Digital. Na apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Terezinha Lombreiras, suas saudações. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passemos para a nossa primeira mensagem. Jesus no Lar é o Livro. Terezinha Lombreiras. É o texto número 38. O Argumento Justo. À noite em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes nas margens do lago, por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgiram consequência grave, mas sentiam-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer, através do pranto discreto, a amargura que lhes dominava a alma. E não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito. Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Lamento, ouço contrito as explanações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito remitente no mal. Lamento, lamento. Mas como trabalhar em favor da humanidade nestas condições? Embargando-se-lhe a voz, adiantou-se André, alegando choroso. Mestre, o que será de mim? Ao seu lado, sua ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir ensinando aos outros a prática do bem, imperfeito e mal, qual me vejo? Calando-se André, interferiu Pedro, considerando. Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, Espanto-me, diante da coragem louca dentro da qual venho abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande. Meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes do novo reino, Se me encontro ainda insuficiente e incompleto. A palavra de Pedro juntou-se a de Tiago, filho de Alfeu, Que asseverou abatido. Na intimidade da minha própria consciência, Reparo quão longe me encontro da boa nova, Verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de reconfortar-nos ante as dissertações do Mestre, Recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas. Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei, na realidade, um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de rélis mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, Desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, Entre o desânimo e o desapontamento, Sorriu tocado de bom humor e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe. E não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste Ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem a caminho do Pai E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele No mesmo impulso da videira que se eleva para o céu Depois de nascer no obscuro solo da terra Seio da terra Alastrando-se compassiva Para transformar-se em vinho reconfortante Destinado à alegria de todos Mas se vocês se declaram Fracos, devedores, endurecidos e maus E não são os primeiros a trabalhar Para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons Em favor da obra geral de salvação Não me parece que os anjos devam descer da glória dos simos Para substituirmos no campo das lições da terra O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente O ensino ao ignorante De outro modo, penso A boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil As lágrimas dos discípulos transformaram-se em intenso rubor A irradiar-se da fisionomia de todos E uma oração sentida do amigo divino Imprimiu ponto final ao assunto Do livro Jesus no Lar Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Neio Lúcio Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro No programa Mensagens de Esperança Estou em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro No programa Mensagens de Esperança Passando para o módulo Painel do Livro Espírita Livro também é notícia Em minhas mãos Um relançamento da FEB O livro A Prece Digo relançamento Porque foi relançado agora num formato menor ainda do que o livro de bolso Para quem não gosta de carregar muito peso na bolsa Muito prático E esse livro A Prece A Federação Espírita Brasileira Destacou Incluindo nesse livro A partir do Evangelho segundo o Espiritismo Os capítulos que se seguem Em primeiro lugar o capítulo 1 Buscai e achareis É o capítulo 2 Desse livro A Prece Daí gratuitamente o que gratuitamente recebeste O capítulo 3 Pedir e obterês E depois o capítulo 4 A Coletânea de Preces Espíritas Então isso é exatamente a parte final do Evangelho segundo o Espiritismo Enriquece com a prece de Caritas no final Mas também é realmente uma oportunidade enorme de sentirmos A comunicação do Codificador da Doutrina Espírita São duas comunicações dele Instruções de Allan Kardec aos Espíritas do Brasil Isso é a abertura do livro Então a primeira das comunicações é Exortação ao estudo, a caridade e a unificação E o terceiro é um estudo sobre obsessões É óbvio que nosso programa não vai nos permitir ler na íntegra Mas estamos divulgando o livro A Prece No volume de formato bolso Começamos até onde o programa nos permitir Então estamos aqui Paz e amor convosco Que possamos ainda uma vez Unidos pelos laços da fraternidade Estudar essa doutrina de paz e de amor De justiça e esperanças Graças a qual encontramos a estreita porta da salvação O gozo indefinido e imorredouro para as nossas almas humildes Antes de ferir os pontos que fazem o objetivo da minha manifestação Devo pedir a todos que me ouvis A todos vós espíritas A quem fala neste momento Que me perdoeis E porventura Na externação dos meus pensamentos Encontrares alguma coisa Que vos magoe Algum espinho Que vos ferir A sensibilidade do coração O cumprimento do dever Nos impõe Usemos de linguagem franca Rude mesmo Por isso que cada um de nós Tem uma responsabilidade individual e coletiva E para salvá-la Lançamos mão de todos os meios Que se nos oferecem Sem contarmos muitas vezes Com a pobreza da nossa inteligência Que não nos permite dizer aquilo que sentimos Sem magoar Não raro Corações amigos Para os quais Só desejamos a paz O amor E as doçuras da caridade Certo de que Ouvireis A minha súplica Certo de que Falando aos espíritas Falo A uma agrameação de homens Cheios de benevolência Encetei o meu pequeno trabalho Cujo único fim É desobrigar-me De graves compromissos Que tomei Para com o nosso Criador e Pai Sempre compassivo E bom Volvendo Os piedosos olhos A humanidade escrava Dos erros E das paixões do mundo Deus torna Uma verdade As palavras do Cristo E manda o Consolador O Espírito de verdade Para que Abertamente fale Da revelação messiânica A essa mesma humanidade Esquecida Daquele que foi levado Pelas ruas Da madrugada Sob o peso Das iniquidades E das ingratidões Dos homens Corridos os séculos Desenvolvido Intelectualmente O espírito humano Deus Na sua sabedoria Achou que era Chegado o momento De convidar os homens A meditação Do evangelho Precioso livro De verdades divinas Até então É ensombrado Pela letra Devido a deficiência Da percepção humana Para compreendê-lo Em espírito Por toda parte Se fez luz Revelou-se a humanidade O Consolado Prometido Recebendo os povos De acordo com Seu pequeno moral E intelectual Missões importantes Tendentes a acelerar A marcha Triunfante Da Boa Nova Todos foram chamados A nenhum recesso Da alma Deixou De apresentar-se O Consolador Em nome Desse Deus De misericórdia Que não quer a morte Do pecador Nem o extermínio Dos ingratos E sim Os deseja Ver remidos Dos desvarios Da carne Da obcecação Dos extintos Sendo assim A esse pedaço De terra A que chamais Brasil Foi dada também A revelação Da revelação Firmando os vossos espíritos Antes de encarnarem Compromissos De que ainda Não vos desobrigastes E perdoai Que eu diga Tendes mesmo retardado O cumprimento deles E de graves deveres Levados Por sentimentos Que não convém Agora Perscrutar Ismael Vosso guia Tomando a responsabilidade De vos conduzir Ao grande templo Do amor E da fraternidade Humana Levantou a sua bandeira Tendo inscrito Nela Deus Cristo E caridade Forte Pela dedicação Animado Pela misericórdia De Deus Que nunca falta Aos trabalhadores A sua voz Santa Evangélica Ecoa em todos Os corações Procurando atraí-los Para um único agrupamento Onde unidos Teriam a força dos leões E a mansidão dos pombos Onde unidos Pudessem afrontar Todo o peso Das iniquidades humanas Onde enlaçados Num único sentimento O amor Pudessem adorar o Pai Em espírito e verdade Onde se levantasse A grande muralha da fé Contra a qual Viessem quebrar-se Todas as armas Dos inimigos Da luz Onde finalmente Se pudesse formar Um grande dique A onda tempestuosa Das paixões Dos crimes E dos vícios Que avassalam A humanidade Inteira Constituiu-se Este pequeno Agrupamento Da voz De Ismael Foi sentidos Nos corações Mas A semelhança De sementes Lançadas No pedregulho Elas não encontraram Terra boa Para suas raízes E quando aquele anjo bom Aquele enviado de Deus Julgava ter em seu seio Amigos e irmãos capazes De ajudá-lo Na sua grande jornada Santa e boa As sementes foram Mirrando ao fogo Das paixões Foram encravando-se Na rocha Apesar De O orvalho Da misericórdia divina As banhar Constantemente Para sua vivificação Ali onde A humildade Devera ter erguido Tenda O orgulho Levantou O seu reduto Ali onde O amor Devia alçar-se Sublime Esplêndido Até junto Do Cristo A indiferença Cavou sulcos A justiça Se chamou Injustiça A fraternidade Dissensão Mas pela ingratidão De uns Haveria de sacrificar-se A gratidão E a boa vontade De outros Pelo orgulho Dos que se arvoraram Em mestres Na sua ignorância Havia de sacrificar-se A humildade Do discípulo Perfeitamente Compenetrado Dos seus deveres Não? Assim Quando os inimigos Da luz Quando o espírito Das trevas Julgava Esfacelada A bandeira De Ismael Símbolo Da trindade divina Quando a voz iníqua Se redobrava No espaço Glorificando O reino Das trevas E amaldiçoando O nome Do mártir Do calvário Ele Recolheu Seu estandarte E fez-se levantar Se pequenas tendas De combate Com o nome Fraternidade Era esse Com certeza O ponto Para o qual Deviam convergir Todas as forças dispersas Todos os que não recebiam A semente do pedregulho Certos de que Acaso é palavra Sem sentido E testemunhas Dos fatos Que determinariam O levantamento Dessa tenda Todos os espíritas Tinham o dever sagrado De vir aqui Se agruparem Ouvir a palavra sagrada Do bom Gui Ismael O único que dirige A propaganda Da doutrina Nesta parte Do planeta E o único Que tem a responsabilidade De sua marcha E desenvolvimento Mas infelizmente Meus amigos Não pudesses Compreender ainda A grande significação Da palavra Fraternidade Não é um termo É um fato Não é uma palavra vazia É um sentimento Sem o qual Vos acharei Sempre fracos Para essa luta Que vós mesmos Não podeis medir Tal a sua Extraordinária Grandeza Ismael tem O seu templo E sobre ele A sua bandeira Deus Cristo E caridade Ismael tem A sua pequenina Tenda Onde procura reunir Todos os seus irmãos Todos aqueles Que ouviram A sua palavra E aceitaram Por verdadeira Chama-se Fraternidade Pergunto-vos Pertenceis A fraternidade Trabalhais Para o levantamento Desse templo Cujo lema É Deus Cristo E caridade Como e de que modo Meus amigos É possível Que eu seja injusto Para convosco Naquele que Ser o vosso trabalho Feito Todo De acordo com Não Com a doutrina Mas com O que interessa Exclusivamente Aos vossos sentimentos E assim Prossegue esta mensagem De Allan Kardec Na abertura do livro A Prece E aí deixamos Que prossigam Na sua leitura Para poder extrair Todo esse aprendizado Do nosso mestre A música Também é Uma mensagem Para nós Almas imortais Então Ouçamos Do CD Serenidade 1 Na voz de Vansan A trilha De número Meia dúzia 6 Creio em ti Creio em ti Ao ver Que a chuva Cai E faz A flor Nascer Creio em ti Pois sei Que enquanto é noite Aqui É dia ali Creio em ti Creio em ti Porque Me deste o gris De amor Me deste o amor Do seu amor Do seu amor Creio em ti Creio em ti Creio em ti Creio em ti Se a tempestade Tempestade A terra A terra A bala Eu creio em ti Creio em ti Eu escutar Alguém 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 falar Alguém cantar Alguém cantar Jesus no teu dia a dia É a mensagem número 63 Arrependimento Se quando vai dormir a sua consciência não se permite o somo reparador Graças aos erros cometidos naquele dia Se a consciência o chama como se fosse um juiz implacável Pelo que você fez ou disse É um bom sinal Sinal de que a consciência saiu do estado letárgico Em que se encontrava há séculos, talvez milênios Sinal de que ela já não está adormecida Despertou para a realidade das verdades universais Se isso está acontecendo com você Não há outro caminho É inútil relutar Não há mais como resistir ao bem Nessa hora tão grave Não permita-se o abatimento do remorso O arrependimento deverá dar um impulso Na busca da nobreza de caráter Não deixe que os erros cometidos Não deixe que os erros cometidos anulem As possibilidades futuras Descobriu o erro em si mesmo? Arrependa-se, corrija-se, não torne a errar e siga a frente O arrependimento é o primeiro passo Para a renovação interior Do livro Jesus no teu dia a dia Psicografia do médium Agnaldo Paviani O Espírito José de Moraes E assim estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança Teresinha, suas despedidas Queridos ouvintes Que Jesus esteja sempre conosco Que possamos estarmos novamente juntinhos No próximo programa, no sábado Às 13 horas e 25 minutos E nas reprises, às terças-feiras, às 20 horas E às quartas-feiras, às 4 horas da madrugada Continue ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro E até o nosso próximo programa Muita paz em todos os corações A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança